E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo atualizando as obras da linha 17 Ouro. Estamos precisamente na zona sul da capital para acompanhar o trabalho que seguem aqui na Marginal Pinheiros de colocações das vigas trilhos. Hoje dia 24 de janeiro de 2022, agora são exatamente 15 horas e 28 minutos. Vocês estão vendo nas imagens que esse ponto, as vigas trilhos continuam na mesma quantidade de 26 vigas. Esse trabalho agora vai depender da construção da área do track switch, onde eles vão dar continuidade à colocação das outras vigas trilhos nesse ponto. Essa área do track switch, em comparação com as outras áreas que a gente acompanhou da linha 15 prata, é uma área de track switch grande, vocês estão vendo a parte de estrutura que está sendo removida e vai passar a ser montada essa construção aqui. A linha 17 Ouro precisa avançar não só na área da Marginal, mas principalmente nas áreas das estações, na Avenida Roberto Marinho, que ainda continua com aquele avanço bem lento em comparação com o que deveria estar acontecendo nesse exato momento, pessoal. A gente já fez vários apontamentos sobre as questões das obras das estações na Avenida Roberto Marinho. Os trabalhos avançam no pátio espraiado, a gente vai trazer novidades em breve aí para vocês. E aqui chegando na outra área, do segundo ponto de pega, onde aconteceu aquele incidente próximo da ponte do Morumbi. Aqui os trabalhos seguem, mas é importante ressaltar que nenhuma viga trilho foi lançada no segundo ponto de pega após aquele incidente, pessoal, até porque eu já tinha comentado isso com vocês. Cada viga trilho dessa, ela é montada especificamente para cada ponto desse, ou seja, ela tem um comprimento diferente de cada outra. E também a curvatura que as vigas recebem, o grau de ângulo ali. Então, todo esse processo passa também por essa parte de construção, processo de cura. Então, isso leva um tempo. Então, provavelmente, essa viga trilho que caiu está passando por esse processo de reconstrução. A gente vai chegar ali na área do ponto de pega, o segundo ali à frente, onde aconteceu, infelizmente, esse incidente. Isso aí acaba abrindo margem para as críticas, como a gente sabe. Ponte do Morumbi e ali o ponto onde aconteceu o incidente. O que eu percebi que nesse ponto tem 21 vigas ainda. Eu tinha apontado isso, não mudou. Eu estou tendo, pessoal, um pouco de interferência nesse momento. Eu não vou me prolongar muito no vídeo, porque o tempo mudou bastante. Nuvens carregadas agora nesse exato momento na cidade. E também a quantidade de vento aqui, realmente, aumentou bastante. Então, como eu comentei, eu estou sobrevoando do mesmo local, onde eu sempre faço as gravações. E eu não sei porque, infelizmente, eu estou recebendo essa interferência nesse ponto. O que eu consigo deduzir já desse ponto aqui, lá do segundo ponto de pega, é o seguinte. Ainda a gente consegue ver a viga lá embaixo, coberta com a lona. Eu não vou conseguir me aproximar muito, pessoal. Porque eu estou tendo uma interferência. Está tendo a construção ali de um, parece que de um prédio. Eu vou ficar atento aí para nas próximas gravações, tentar trazer alguma novidade ali para vocês. Olha só, ali a construção, a gente vendo ali do outro lado. Nesse exato momento aí, está bem difícil fazer os detalhes. Então, o que acontece ali, pessoal, é o seguinte. A viga trilho, ela é içada por dois ganchos até aquele ponto de pega. Então, bem naquele, o incidente aconteceu bem nesses ganchos que fazem o içamento. Então, foi por isso que a viga despengou ali. Não sei o que aconteceu, mas vocês viram o giro aí bruscamente. Não fui eu, pessoal. O sinal realmente perdi mesmo aqui. Agora ele está voltando automaticamente. Eu vou tirar aqui porque eu já consegui voltar aqui o meu visual na tela. Já estou conseguindo. Ali a gente vê as construções que seguem num ritmo alucinante. Paique global lá, o hub global está sendo feito. As estruturas lá das estacas, lá no outro lado da margem. O pessoal já está fazendo. Eu passei por agora e acabei visualizando esse trabalho que está fazendo. Breve, vamos trazer novidade também. Voltando aqui, a gente vê um aspecto do rio hoje bem mais bonito do que em outros dias que eu já fiz sobrevoo aqui. O rio vem apresentando bons rendimentos aí no segmento do trabalho do projeto Novo Rio. Isso é muito interessante. É muito bom acompanhar esse desenvolvimento. Voltando para a área do track suite, vocês estão vendo o trabalho que vai seguir paralelo. Vamos trazer também, pessoal, como que as obras da linha 17 Ouro ali na Avenida Alberto Marinho, das estações. Por que que não está muito lento esse trabalho impressionante? Que a gente já tinha feito esses apontamentos desde o começo aí. O consórcio linha 17 Ouro trouxe uma gama e um desenvolvimento maior. Mas as estações precisam desenvolver o trabalho. Olha, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. A gente trouxe aí detalhes para vocês do trabalho que segue de construção da área das vigas. Acredito que o trabalho deve estar voltando já. Breve traremos novidades. Deixo um abraço a todos e aguardo vocês para o próximo. Falou, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!